Ai, euou. Depois eu aviso o BT lá que eu tô com uma tarefa aí pra ele hoje que é botar ele no level 20, se ele tiver interesse. Eu sei que ele tá sofrendo mas eu tô com essa tarefa aí, eu prometi. No começo do ano, eu falei mano, vou botar o BT no level 20.